Está lá o carro, acidente na 163, entre Tenente Portela e Barra do Guarito, quilômetro 3 aqui, 2? Movimentação aqui na 163, acidente aí, a grande vala aqui na 163, entre Portela e Barra do Guarito, onde é que aconteceu aí? Acidente no vento, o astro do Guarito do Guarito do Paraná aconteceu, nesse momento, 149 horas, na LSC, na minha igreja, entre os jogadores de Portela e o seu da pista, os jogadores controlam a curva, pista molhada, muita chuva no momento do acidente, a bicicleta, fora da pista. Você perdeu lá em cima na curva e derrapou aqui, trouxe a placa junto, né? E parou. Rodou, apriou e caiu lá. Em seguida aí. Vou retirar agora, o Gui está retirando aqui o veículo. O motor está ali bastante triste com o fato, né? Tragou bastante o carro, condutor de vista gaúcha. Megreniu lá. Cuidado,ань. Eu... ... 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 Salto do Lumpra, Paraná. Tá achado. Trânsito, trânsito parado agora aqui na 163, entre Portela e Barra do Guarito. RSC 163. Acidente aí com danos materiais, mas felizmente o condutor saiu ileso. Mais um registro do portal oestmania.net. Não esqueça, curta a página do Facebook do portal oestmania para receber as informações diárias aí, as notícias do portal. Forte abraço. Você perdeu a questão e daí foi cair lá na vala. Tchau. 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 Tchau.